Não perca na TV Belas, de 21 a 28 de setembro, peça aí Padel Open 2024. Mais do que justificar por que razão são professores, diria o brasileiro, de virada, vocês vencem o jogo. É verdade, boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer aqui ao Nulagro e à Lapa Padel por me terem convidado a vir aqui a Luanda e parabenizar também o Padel Angolano, o crescimento que tem tido, tem sido incrível. Nós de Portugal virmos cá a ver a envolvência que tem, é espetacular. E também parabéns aqui ao CPA pelo torneio, está um ambiente incrível, melhor que alguns torneios em Portugal. Relativamente ao jogo, embora professores, nós também não jogamos todas as vezes juntos. Foi um convite aqui do Nulagro, tínhamos jogado uma vez juntos cá há um ano atrás. Inclusive jogámos em posições distintas, mas foi um bom espetáculo para a Malta. Jogo duro, break e não se confirmava, mas acho que acabámos por ter alguns argumentos no final e jogar bem. E a parte física também ditou um bocadinho aqui a vitória. Nulagro, em momento algum desistiu do jogo? Foi sempre atrás dos pontos? Bom, quando se fala em ser professor ou tentar, enfim, ajudar alguém a superar desafios e a crescer, faz parte também esta doutrina, esta forma que está na vida, na verdade, que é nunca desistir, nós impedirmos o resultado, sinceramente até acho que provavelmente mereciam ganhar. E pronto, a forma física não é a mesma, temos de trabalhar um bocadinho mais, principalmente eu, já com alguma idade. Mas o padelo é isto, permite às pessoas mesmo com falta de pernas e falta de ritmo, pensar o jogo, tentar me dar estratégias, enfim. Eu, particularmente, não estava com boas sensações desde o início do torneio, não continuo, mas tive aqui a ajuda do meu parceiro. Mas eles fizeram um excelente jogo e provavelmente até mereciam ganhar. Portanto, obrigado a todos. Nós estamos a gostar muito de ver o nível do padelo em Angola subir, a toda a gente. Antigamente eram favas contadas com muita gente, com todo o respeito, e já não é. E isso é muito bom de ver. E é isso, estamos felizes por saber que o nível está a subir. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o BCI Padel Open.